Manhã de quarta-feira, 19 de agosto. O sol quente no céu e as altas temperaturas deixam até mesmo os que estão acostumados um pouco desconfortáveis. A gente prende o cabelo, usa roupas mais leves e abusa de ventiladores e também do ar-condicionado. Mas não adianta. Aqui fora, nas ruas, é impossível negar que estamos em uma das épocas mais quentes e secas do ano em todo o estado. É por isso que quase não dá para acreditar que nos próximos dias uma frente fria deve chegar ao Médio Norte Mato Grossense e despencar as temperaturas. Nova Mutum, que começou a semana registrando máximas de quase 40 graus, terá a mínima de 12 graus já na próxima sexta-feira. Os dados são do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC-IMPE. Ainda de acordo com o Instituto Meteorológico, a expectativa é de que a onda de frio provocada por uma massa de origem polar seja a mais forte de 2020. E você, acredita que esse frio todo está realmente chegando? Eu ouvi falar que no final de semana a tendência é que ia ser o frio recorde do estado. E não dá para acreditar não, porque está muito quente esses últimos dias. Já vai deixar a blusa separada ou só acredita vendo? Só acredito vendo, esperar o frio chegar. E aí, já vai preparar a blusa de frio, deixar do ladinho? Ah, não, né? Vai esperar primeiro o frio chegar para depois tirar a blusa do armário? Sim, senhora. Com esse calorzão todo que a gente está sentindo agora, dá para acreditar que vai fazer frio essa semana? Ah, nada, como é que se diz? Tudo é previsto, né? Deus é que sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada, né? Dá para acreditar nisso? Olha, bem previsto que não, no calor desse vinho a gente está precisando mesmo. Dá para acreditar que vai fazer frio? Aqui em Nova Mutum? Não dá não, né? Tem que esperar para ver, né? Eu acho, eu acho. Aqui, nesse calor todo, não. Ave Maria. Acho que vai ter frio, daqui a pouco. Eu estou vendo que mesmo no calorzão você já está preparada aqui, com agasalho e tudo mais. Tem mais agasalho lá em casa? Por causa do sol, eu caminha com a blusa. Você é da onde? Do Haiti. E o que acha dessa temperatura? É muito quente ou lá no Haiti é mais quente? Aqui é mais quente. Mais quente que no Haiti? Vai no Tumum mais quente. Lá para o lado nosso, lá, tem que pegar fogo de quente. Será que é verdade? Deixa eu ver se era bom, né? Mas tem que esperar para ver se vai fazer frio mesmo ou não. Vai fazer o que, né? Nós temos que esperar a Deus, né? Porque é o único que pode dar a resposta para nós, né?